Meu nome é Sany, eu sou advogada e eu fui convidada pelo pessoal da emissora para falar um pouquinho sobre os materiais escolares que podem ser exigidos pela escola na lista de material. Inicialmente, a gente precisa entender que a escola só pode exigir o material que é de uso individual do aluno. Ela não pode exigir materiais de uso comum, como autodão, álcool, material de escritório, com um grampeador, pacotes de papel ofício, uma quantidade grande de envelopes, material de limpeza, material de higiene, copos descartáveis, garfos, pratos descartáveis. Nada disso pode ser exigido na lista de material escolar. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que a escola, na elaboração da lista, tem que levar em conta o plano didático-pedagógico, que aborda as atividades que serão desenvolvidas pelos alunos durante o ano letivo. Ela não pode pedir materiais escolares além dos necessários para a realização das atividades e também não pode pedir em quantia exorbitante, uma quantia que vá sobrar no final do ano letivo. Aqui entra a questão da cartulina, por exemplo, que ela tem que pedir entre 1 a 3 cartulinas, por exemplo, por aluno, porque uma quantidade maior que isso o aluno provavelmente não utilizaria. Aqui o pai ou o responsável pode procurar a instituição de ensino, pedir para analisar o plano pedagógico ou pedir que a escola ofereça uma planilha da quantidade e a forma que será utilizado o material, sempre que ele tiver dúvida com relação à quantidade. Outra questão, a escola não pode impedir a reutilização dos materiais escolares de anos anteriores. Se o material está em bom estado, dá para ser reutilizado, o aluno pode sim utilizá-lo novamente. É o caso de lápis de cor, caderno que sobrou com muitas páginas em branco, lápis de escrever, caneta, tudo que ainda tiver em condições de ser utilizado. A escola também não pode definir uma marca específica de material, bem como um local específico para compra. Isso é uma prática abusiva, cabe ao cliente, o pai ou o responsável escolher o melhor lugar para as compras, bem como a marca que lhe convém e que cabe no seu rosto. Sempre que houver dúvida com relação ao material escolar exigido, procure a instituição de ensino, a escola, converse, tente esclarecer se for realmente um material que está na lista e que não deveria estar, pedir que seja retirado. Caso não seja atendido, procurar o PROCON, formalizar uma denúncia para tentar solucionar o conflito. E se ainda assim não obtiver uma resposta ou uma solução, contratar ou procurar um advogado ou advogada de sua confiança.